Olá, queridos, que Deus abençoe a todos. Hoje, mais uma vez aqui no Alto do Monte, para aclamar a Deus em favor de todos aqueles que estão participando do propósito que nós estamos fazendo, de colocar o nome das pessoas dentro do óleo. Hoje houve um questionamento, uma pessoa perguntou ao bispo, mas por que o nome dentro do óleo? Porque a Bíblia diz que se tem alguém no nosso meio doente, que se faça a unção com óleo. E a oração da fé vai curar o doente. Infelizmente, eu não tenho como tocar em você. Você está do outro lado, tem pessoas que estão em outros países, tem pessoas que estão em outros estados, em outras cidades. Nós estamos aqui virtualmente, mas acreditamos na ação do poder de Deus. Eu creio que Deus, através desse santo óleo, vai envolver a sua vida, vai envolver a vida desse teu familiar. E haverá cura, não apenas a cura do corpo, mas a cura da alma, a libertação. Deus estará quebrando toda maldição. Deus estará afastando da sua vida, da sua tenda, da sua casa, da tua morada, toda a praga, todo o feitiço. E um outro questionamento também de uma pessoa apenas, em nossa live de oração, o motivo pelo qual estamos mostrando as simulações, as matérias que falam sobre a maldição hereditária, a maldição proferida, sobre a maldição, sobre a inveja, sobre a maldade, sobre a feitiçaria. As pessoas precisam entender o real motivo delas estarem na situação em que elas se encontram. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Não sei se é com a peneira ou se é com o dedo. Mas nós não podemos tapar o sol. As pessoas precisam entender o real motivo pelo qual elas estão na situação em que elas se encontram e o motivo pelo qual elas não conseguem vencê-los. Se o problema fosse normal, se o problema fosse natural, certamente já teria sido resolvido. Se fosse uma briga boba entre o marido e a mulher, são duas cabeças, um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Está bem. Se talvez você não tivesse tido sorte no teu primeiro relacionamento, ou no teu segundo relacionamento, é até entendível. Mas que você nunca consiga ser feliz na sua vida sentimental, que você nunca consiga estabelecer um relacionamento e se firmar nele. É porque existe alguma coisa do mal, existe alguma coisa negativa. Você que não se firma num emprego, num trabalho, você que não consegue ter uma vida financeira estável, você que não consegue crescer, evoluir, expandir, você que não consegue ter as suas coisas, ou quando você compra, de repente elas se quebram, de repente alguém vem e estraga, rouba. Isso não é normal, que você não tenha estabilidade emocional, que você não tenha paz, tranquilidade, que a todo instante você esteja sendo atacada por pensamentos negativos, pensamentos de morte, tragédia, desgraça. Isso não é normal, certamente existe um mal. E as pessoas precisam identificar a raiz do problema delas, para que então venhamos eliminá-la. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Se não identificarmos a raiz do nosso problema, então não vamos conseguir eliminá-la. E o mal continuará avançando, progredindo, crescendo. Motivo pelo qual muita gente nada, 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 e termina morrendo ali na praia. Então eu quero sim continuar mostrando, eu vou sim continuar mostrando, porque as pessoas precisam saber da verdade. Eu recebi o vídeo, eu recebi o vídeo de uma mulher que conheceu uma outra pessoa, na internet também, no YouTube, e essa senhora, no seu desespero, pediu ajuda. Essa mulher cobrou dois mil reais para fazer um suposto trabalho. Ela deu mil reais. Quando foi pagar os outros mil, ela se apertou um pouco, e a mulher mandou as fotografias dos trabalhos, com velas pretas, vermelhas, com animais mortos, dizendo que se ela não apresentasse os outros mil reais, ela não terminaria o trabalho que ela havia começado, de separação. Trabalho de separação. Ou seja, querendo separar um casamento, querendo separar uma família. Se nós não mostramos a verdade, você não consegue identificá-la. O mal te cega. E vai virando bola de neve, bola de neve, e você não consegue superá-lo. E nós estamos aqui para te ajudar. E eu creio que, através das lives de oração, que nós estamos fazendo, todos os dias, às nove horas da noite, você será abençoada. Nós temos recebido todos os dias testemunhos, milagres, cura, libertação, prosperidade, família restaurada, casamento. Hoje mesmo eu recebi um texto, está no status do nosso WhatsApp, de uma mulher contando que o irmão dela estava preso e que teria que ficar muitos anos na prisão. Mas ela orou conosco, ele já recebeu a liberdade, e hoje está saindo da prisão. Então, nós cremos que, através das nossas lives de oração, nós acreditamos que, mostrando para você a realidade, a verdade, você vai identificar a raiz do teu problema, nós vamos combatê-la, e o milagre, com certeza, ele vai acontecer. Então, se você ainda não mandou o seu nome, se você ainda não mandou o nome desse teu familiar, e a data de nascimento, para ser colocada dentro do óleo, mande ainda hoje no meu WhatsApp, mande hoje, não deixe para amanhã, mande hoje no meu WhatsApp, o seu nome, o nome de um familiar, é o seu, e o nome de mais um familiar, e a data de nascimento. Nós vamos colocar dentro do óleo, e vamos apresentar a Deus em oração, ele vai envolver a tua vida, a vida desse teu familiar, e o mal, ele cairá por terra, em nome de Jesus. E eu estou pedindo às pessoas, que estão mandando o nome, e a data de nascimento, para que sejam cobertas pela oração, e pelo poder, e pelo milagre, que ajude o nosso trabalho, a nossa igreja, com uma oferta. Mas essa oferta, quem vai determinar, é você. Nós recebemos ofertas de 20 reais, de 60 reais, de 100 reais, de 500 reais, de 10 reais. Essa oferta, quem vai estipular, é você no seu coração. Você tem se sentido bem, com as nossas lives? Você tem recuperado força? Tem estado mais animada, em momentos de fraqueza? Nós temos sido boca de Deus, na tua vida? Então, ajude. Quando você mandar o nome, tenha ciência disso. Eu vou mandar a conta da igreja, para que você possa ofertar. Algumas pessoas disseram, bispo, olha, eu não posso hoje, mas eu posso essa semana, ou até o dia 10, eu faço a minha oferta. Não tem problema. Colabore, coopere, apresente o seu dízimo, no nosso trabalho. Eu preciso pagar a nossa equipe, que está trabalhando, incessantemente comigo, no YouTube e nas redes sociais, para abençoar a sua vida. Então, vamos colaborar, vamos cooperar. Você que não mandou o nome, mande já o nome, a data de nascimento, eu vou mandar a conta para você, você fará a sua oferta, e Deus irá retribuir, e multiplicar, muito mais na sua vida. Tá bom? Vamos orar agora então? Vamos falar com Deus? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aqui no alto do monte, eu faço essa oração, em favor da vida de todos aqueles, que estão aflitos, desesperados. Senhor, eu faço essa oração, em favor daqueles, que estão sendo vítimas, de uma inveja, de uma maldição, de um trabalho, de feitiçaria. Senhor, eu faço essa oração, pelas pessoas, que estão doentes, enfermas, com problemas, na saúde, a saúde debilitada, de um câncer, um tumor. Senhor, eu oro por essas pessoas, que estão perdidas, nas drogas, nos vícios, no vício do cigarro, do álcool, meu Deus, no vício das drogas, mães que oram agora, pelos seus filhos, para que sejam libertos, pessoas, Deus, que estão precisando, de uma porta de emprego, pessoas que há muito tempo, pedem por um emprego, pedem por uma saída, e não conseguem. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, aqui do alto desse monte, estende as tuas mãos, Senhor, agora, em direção da vida, de cada pessoa, meu Deus, e abra portas, restaura, meu Pai, faça milagres acontecer, pois nós sabemos, que para ti, não há nada impossível, não há nada difícil, o Senhor, é o Deus, dos impossíveis, o Senhor, é o Deus, dos milagres, no Senhor, não mudou a tua força, o teu poder, continua o mesmo, então, eu te peço, Deus toca nessa vida, nesse corpo, nessa casa, nessa família, nesse casamento, que foi destruído, devastado, pelo espírito, da separação, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda, esse mal agora, e afasta ele, da vida, da casa, da família, dos caminhos, e opera, Deus, um grande milagre, entrega, uma grande vitória, na vida de todos, eu te peço, e profetizo, agora, o milagre, em nome de Jesus, e se você acredita, e recebe, coloque aqui, agora, o seu amém, nos comentários, eu creio, Deus ouviu, a nossa oração, e o milagre, ele vai acontecer, na sua vida, ore comigo hoje, às nove horas da noite, nove da noite, não pare de orar, nove da noite, eu vou mostrar para você, eu estou aqui agora, no monte, eu vou mostrar para você, o vidro com óleo, e vou colocar bastante nome, ali dentro, tá bom, e eu acredito, que Deus estará se movendo, de maneira grande, e poderosa, hoje, é o nosso, segundo dia, aqui no alto do monte, o nosso segundo dia, aqui no alto do monte, segundo dia, de doze dias, que nós estaremos fazendo, olha, nesses doze dias, Deus vai entregar a você, uma grande vitória, tá bom, que Deus abençoe, se você pode, compartilhe esse vídeo, com um amigo seu, compartilhe esse vídeo, com alguém, que está precisando, de ajuda, de socorro, de emergência, tá bom, e nove da noite, eu espero você, se inscreva lá, no nosso canal, no YouTube, procure, igreja, recomeço, amor e família, lá no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, e Deus irá, entregar a você, uma grande vitória, tá bom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.